A Companhia Nacional de Abastecimento do Piauí está com baixo estoque de sementes, em especial de milho. Os grãos usados por agricultores do interior do estado servem de base para alimentação animal. E embora haja milho disponível em alguns postos da Conab no interior, a hora é de reabastecer todos os postos e se preparar para a estiagem que se aproxima. Inclusive hoje foi lançado um leilão para a contratação de frete para remover estoque do governo federal, no caso do milho, cerca de 11 mil toneladas para o estado do Piauí. Essa quantidade vai restabelecer o estoque das unidades de Tiresina, Parnaíba e Picos, que é o novo sistema inárido. E esse estoque ele deva contemplar um atendimento de um mês e meio a dois meses. Isso quer dizer que nós vamos dentro desse período já, no mês de junho, estar recebendo milho, vendendo e planejando o fluxo de abastecimento para o restante do ano, que é o período da entre safra. Onde a gente quer manter um fluxo de atendimento, manter um fluxo de remoção desse produto. Enquanto aguardam um novo estoque de milho, os agricultores piauienses reivindicam mudanças no processo de aquisição das sementes. Hoje ele acontece em 201 municípios, através do subsídio garantido via decreto emergencial e que depende de renovação do governo federal. Nós reivindicamos ao governo federal também, inclusive tem uma comissão negociando agora, por ocasião do Grito da Terra Brasil, lá em Brasília, essa questão de uma portaria, que a presidenta da república, é uma portaria interministerial, que não depende também só de um ministério, mas que seja assinado, prorrogando aí a questão do subsídio do milho para os produtores rurais do estado do Piauí. Então nós estamos já pedindo isso, reivindicando, com o tempo que nós sabemos a burocracia que as coisas tem para andar nesse país. Aí sim, os agricultores e agricultoras com certeza vai ser menos dor de cabeça. Apesar das boas chuvas que caíram e ainda caem em algumas regiões do Piauí, o receio de que as safras de milho, feijão e mandioca sofram grandes perdas, principalmente no semiárido, fez com que a Conab se preparasse para estocar os grãos e assim praticar preços acessíveis aos produtores. A gente vai fazer uma avaliação de preço de mercado, onde a gente deva vender esse produto a um preço abaixo do preço de mercado e estamos pedindo, inclusive, colaboração da Agência de Defesa Agropecuária, a EMATER, para a gente conseguir qualificar realmente que plantel é que nós devemos atender, quais são os sistemas produtivos da pecuária aqui no estado do Piauí, como bacia leiteira, onde está funcionando bacia leiteira, que suporte a Conab tem que dar, a avicultura, a ovinocapinocultura e também casar algumas ações positivas do estado também, no qual cante a produção de grãos.